Sábado, embora fechado, embora jogando contra-ataque, mas fez uma partida estrategicamente muito boa e hoje aqui não, né? Hoje ele foi dominado em boa parte do jogo pelo time do Ferroviário. E essa lembrança da vitória no derby é oportuna, porque a vitória no derby esconde qualquer tipo de erro, né? Pode ser uma atuação muito ruim. Com uma vitória, ela é elogiada. Deixa eu só fazer uma menção aqui ao Everton Monteiro, que diz que o Edson Carius, em relação, é um apelido por conta da cidade onde ele nasceu, Carius, no interior do Ceará. E o irmão dele, Igor, joga no Paraná. Essas observações primeiras do Milton e do Villarom, Ana, de falhas e méritos também do adversário. É, o Vila tocou no ponto, pra mim, que eu acho que é fundamental. Essa alternativa ao Jadson, que desde o ano passado o Corinthians já não tinha, né? Às vezes até colocando o Jadson pra jogar como atacante no ano passado. E quando precisa ter uma saída de bola, não tem. Tentou com o Ramiro, tentou com o Sornosa, aconteceram situações que o Henrique subiu pra armar o time, principalmente no primeiro tempo. Então, eu acho que esse é um ponto de evolução. Eu acho que o derby não esconde nada. O derby expôs ainda mais os problemas do Corinthians. Que, como o Milton disse, teve pouco volume de jogo e repetiu esse pouco volume de jogo. Com a diferença que o Palmeiras não conseguiu se blindar disso e explorar isso, e o Ferroviário conseguiu. Eu acho que é um ponto pra se pensar aí desse Corinthians, como que vai evoluir esse meio campo. São 11 jogadores pra meio campo do Corinthians. Oito volantes. Tem muito jogador pro Carilli fazer esse time ter mais volume de jogo. E outro ponto importante é que, contra o Palmeiras também, boa noite, Vila, boa noite, Milton. O Palmeiras criou muita chance na bola aérea contra o Corinthians também. A finalização do Palmeiras foi muito ruim. Isso, a finalizou muito ruim. E hoje, os dois gols que o Corinthians tomou, os zagueiros não estavam colados com o atacante. E isso facilita muito. E o Corinthians tem essa grande dificuldade de propor o jogo. Contra o Palmeiras, ele não precisou propor o jogo. Só que hoje ele precisava propor o jogo. E quando ele tem que propor o jogo e o Jardim não tá numa boa noite, aí complica muito mais as coisas ainda. Teve os dois que tomou e os vários que quase tomou. Vamos falar um pouquinho do ataque também, porque teve essa novidade do Love junto do Gustavo. Começar lá em Londrina com o Milton, com o Villarom. O que vocês acharam da atuação do Wagner Love, estreante da noite? Olha, eu gostei. Principalmente a parte inicial do jogo, os primeiros 30 minutos. Eu acho que ele foi bem, ele se movimentou muito, como o Carilli disse que ele faria, flutuando atrás do Gustavo. Tem um lance logo no comecinho do jogo, em que o Gustavo dá uma puxadinha de bola pra trás, assim, ele chega de primeira, mas ele pega um pouco embaixo a bola, só porque seria um golaço, né? Se ele faz aquele gol, ele ia se consagrar aqui em Londrina. Então, a primeira parte dele no jogo, a primeira meia hora, 40 minutos, quando ele tava mais inteiro, eu gostei. No segundo tempo, ele meio que desapareceu do time, até ser substituído. E aí, Vila? Acho que um pouquinho, ele acabou sendo vítima ali, consequência disso que a gente já falou, da dificuldade do Corinthians de propor o jogo, de criar, de pressionar o adversário. Enfim, de ter o controle da partida. Então, acho que a gente acabou de ver o lance que o Milton se referiu. Acho que o Wagner, em dado momento, ele sofreu um pouquinho com isso. A bola não chegou com a frequência que ele gostaria. O Bocelli também, no segundo tempo, quando entrou, pouco pôde fazer, porque também não era acionado.